Jesus é o lírio dos vales Ele é a rosa de Saron Seus passos posso seguir Pois me conduzem até o porvir Te amo, Senhor Te amo demais Somente em Ti Encontro a paz Te amo, Senhor Te amo demais Somente em Ti Encontro a paz Jesus é o lírio dos vales Tu és a rosa de Saron Teus passos, Senhor Posso seguir Pois me conduzem Até o porvir Aleluia Te amo, Senhor Te amo demais Somente em Ti Encontro a paz Te amo, Senhor Te amo demais Somente em Ti Somente em Ti Encontro a paz Amém 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 E aí